Salve rapaziada, vamos jogar aqui um Gun Game, vamos ver se eu ainda sei jogar um Gun Game né, eu estou ajustando a minha sense, hoje eu vou estar trabalhando na minha sense, eu estou mudando toda a sense do jogo né, por causa desse novo modo aí Vai ser foda falar velho, não vai ter como falar, por causa desse modo agora sem aceleração de sensibilidade, eu vou ter que ajustar ela toda E eu vou jogar apenas os modos que eu gosto de jogar, que é a partida rápida, eu não vou jogar a partida normal mais, eu não vou ficar me estressando nesse jogo não Porque o jogo que eu quero, o jogo que eu estou esperando, que eu quero jogar é o Apex mano, é o Apex, o Apex é absurdo, é um jogo absurdo mano, é absurdo de bom Meu Deus do céu hein E aí, o PUBG, eu vou jogar isso aqui mano, TDM, os modos aleatórios do jogo né, que não é partida clássica Não estou a fim de jogar mais partida clássica, minha parada é agilidade tá ligado, jogar com velocidade absurda irmão, que é o que eu consigo fazer no Apex, mas aqui é difícil mano, aqui não Só nesses modos assim, que é rápido né E aí, se vocês quiserem assistir, uma gameplay insana Vai ser aqui mesmo mano, partida rápida Onde eu quero treinar minha sense né Caralho, que doideira velho Que doideira, esse jogo aqui é uma doideira Eu vou testar também o TDM novo mano, o TDM novo deve estar foda O moleque, o moleque é muito engraçado velho, tá maluco O moleque, o moleque é muito engraçado velho, tá maluco Pô, muito bom o jogo sem aceleração de sensibilidade mano Puta que arma horrorosa meu irmão, que arma filha da puta, arma de corno Morre caralho Depois daqui eu vou pra área de treinamento mané Área divertida quer dizer Pô, tem muito trabalho a ser feito aqui mano Vou ter que ajustar a mira de mira por mira mano Vai ser doideira Puta que pariu Rapaziada, quem joga COD Mobile aí, eu fiz um canal só de COD Mobile, mas acho que ninguém joga Mas enfim, tá na descrição aí qualquer coisa Tem que separar os conteúdos agora, não dá mais pra... Caralho Pô, vai ser difícil pegar essa panela aqui irmão Vai ser difícil Ah mano, vai tomar no seu botão Tá difícil Caralho O cara tomou uma caramelada ali, seca filho Leu Tomou seco filhão Que isso Que isso família, que isso É isso aí galera As gameplays aqui no canal Vou ser só essas partidas assim curtas Porque eu quero melhorar a minha agilidade Eu vou botar a mesma ciência do Apex aqui Caralho, o cara quase me passou ali E vou treinar Não vou jogar mais partida completa Tamo junto Tchau 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 Tchau